Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Paul Remond aqui no canal do Zang O vídeo nem começou e já subiu dois caminhões na rua A gente já sabe que a gravação vai ser boa quando tá assim Bom, já vamos subir aqui pra pegar esse tesouro da caveira Se deu bater nessa galera aqui, né? É o mesmo texto da outra vez, então só vamos saquear a enseada Eu vou só resolver agora, não vou lutar de novo, já lutei essa batalha Bom Capitão de Mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meântricos e da navegação Conquistou vitórias em várias batalhas navais Tá, ganhamos 20 mil de novo aí Criminoso, tira dos ricos para dar aos pobres, pelo menos em teoria Tá, pra você Boemon, a gente vai colocar o que agora? Uma triposição ser interessante Pode ajudar a cavalaria Ajuda os cavalos do graal, que eu vou ter depois Só que como aí não tem, pode ser manter a posição Aqui pra você, coloca a sangue da terra A corcel que já pode colocar a muralha, vou colocar essa aqui É, aqui em bastone, eu vou construir a ferraria O melhor é esse daqui Artois Melhor que a cidade de Zorelx Mocilon Guarnição Não sei se precisa Crescimento Aqui dá 3 de guarnição Esse negócio, né Se tu quer fazendo, dá 250 Esse aqui dá 350 Mas pra chegar ao nível 3, eu ia precisar construir isso Esse aqui pra chegar ao nível 2, eu preciso construir isso Né? É Então, só daria pra comparar Nível 1 que é 100 E 150 Então 150 é melhor Constrói o de 150 Poderia melhorar o porto Talvez ajudar um pouco na renda, mas Vou botar uma guarnição aqui em Leonese Tá Tá, aqui Se eu conseguir aqui, vai reduzir a manutenção dos arqueiros E dos fidalguinhos E das catapultas Então compensa Aqui na floresta, vou construir alguma coisa Dá pra melhorar o palácio Vamos melhorar Melhor isso aqui Se quiser aumentar em 25 a renda Ah, pode ser esse aqui Ou, na real Melhor esse negócio aqui Das tintas Lá se foi o 20 mil de dinheiro Eu sei que você já montou a história pra vários personagens da campanha Mas, como vocês estão vendo, tá meio difícil ainda a minha renda, né De aumentar Preciso me expandir um pouco aí pra que ela suba E a única opção válida de expansão até então é Norska, né Sei lá Que pra chegar no deserto lá agora não ia dar muito bom não Eu queria mesmo pegar esse províncio aqui de Magrita, né Mas... Até chegar lá também, essa galera do caos aqui em cima vai me atrapalhar Então eu queria me livrar deles antes disso Tá, eles não me alcançam agora, então eu vou subir aqui Recuperar um pouco do meu exército Eu ia pegar aquele tesouro ali, mas já quero vir bater neles aqui pra destruir a facção Do forte do bronze Então, vamo lá Bom, hoje a gente vai continuar sobre a história do Borremond Então a gente vai falar sobre o dever do caos A fumaça do vilarejo em chamas passava pelos galhos mais altos das árvores E carregava o cheiro de carne e grãos queimados As águas do rio se encheram de vermelho com o sangue dos caídos E os cavaleiros guerreiros sacudiram a cabeça e bufaram ao sentirem o cheiro da batalha O duque Borremond de Bastoni, conhecido em toda parte como Fera Ferreiro Cavalgava a cabeça de seus cavaleiros pela estrada esburacada de terra dura até a aldeia Ao ousar atacar uma comunidade tão próxima de seu castelo As feras da floresta mostravam uma ousadia que não poderia ficar sem resposta E Borremond jurou que toda a besta retorcida que profanava suas terras aqui pereceria Ele viu um grupo de criaturas bestiais armados com machados e espadas rudimentares Que avançavam em direção a um pequeno prédio de pedra branca Adornado com panos brilhantes e ornamentos espalhafatosos Uma mulher desgrenhada em seu traje de noite ajoelhou-se diante dele em oração E implorou a senhora por proteção e salvação Borremond gritou de raiva que o santuário deve ser protegido a todo custo Ele recolheu as esporas, apoiou-se na carga e apoiou a lança contra o peitoral Seus cavaleiros combinavam com o passo enquanto passavam pelas primeiras vítimas do massacre Uma mulher e duas crianças pequenas cujos corpos haviam sido dilacerados por presas e garras A frente os agressores do aldeão gritaram em alerta quando o estrondo de Borremond e seus cavaleiros ecoaram dos lados do vale A terra tecmeu sobre os poderosos cascos dos cavalos de guerra Um tecovão crescente que cresceu em poder à medida que a velocidade aumentava Os cavaleiros abaixaram suas lanças enquanto seus corséis Lá vem, lá vem, de novo, facção chata Enquanto seus corséis cobriam os últimos métricos entre eles e seus inimigos As criaturas com chivres uivaram seu desafio e ergueram seus machados em desafio A galera do Forte do Brom já está descendo mesmo O deserto que vocês tem aqui eu nem precisaria ficar me escondendo de vocês Só no movimento de campanha que está horrível aqui Que eu acabei de desembarcar Aí já fiquei com 50% Vou dar uma acampada aqui Bastante coisa sendo melhorada aí, espero que isso dê uma aumentada na minha renda bastante Ainda dá até pra pegar aqui os cavalos do grau, só que até chegar aqui vai ser uma luta pra recrutar Porque é muito caro, vou melhorar esses estábulos Vamos voltar a fazer acordo comercial com o Nordland aqui, recuperar a cidade Ah não, mano Eu não queria aliança, cara Puta que pariolas Minha mania é de clicar as coisas rápidas na diplomacia Tá de boa, né? Fazer o que? Sim? Delivere sua mensagem Eu não concordo Pode ser parque de inagração Não vocês não, que talvez eu vou atacar Beleza Próximo turno, o que está melhorando aqui? A renda das indústrias vai aumentar, então a renda vai aumentar um pouquinho mesmo Ficamos na torcida Com um estrondo de aço em ferro, Borrimond e seus cavaleiros se chocaram contra os monstros com a fúria do próprio Breton As lanças cuspiam fete dos habitantes da floresta em pontas de ferro e espadas cortavam membros e cabeças de corpos peludos Aqueles animais poupados do abate inicial não sobreviveram aos cascos do cavalo de guerra Os cavaleiros corcundas, emocionados pelo cheiro de sangue e batalha, atacaram com cascos de ferro para dividir cranas e escudos igualmente O Duque Borrimond enfiou a lança na barriga de uma fera enorme, com a cabeça de chifres e pelo escuro emaranhado de sangue e sujeira O ímpeto de sua carga perfurou a criatura de seus pés batidos e berrou de dor Sangue negro jorrava da ferida antes que a lança quebrasse e o bosque fosse esmagado sob o cavalo de batalha das feras Borrimond jogou fora a lança partida e sacou a espada, brilhou na luz da noite, sua lâmina sempre afiada e abençoada pela fada feiticeira Ele odiava sujar seu brilho com sangue corrompido, mas o santuário da senhora tinha que ser protegido a todo custo Ele girou o cavalo, investindo de volta no combate e decapitou uma fera monstruosa com a cabeça de um urso rosnando Seus cavaleiros lutaram com coragem e honra, berrando gritos para a dama, estimulando-os a maiores alturas de esforço heróico Enquanto davam vingança pelos aldeões mortos, defendiam a honra da dama e nenhum quarto foi oferecido Dentro de instantes, o solo estava encharcado de sangue das criaturas bestiais Os cavaleiros soltaram um grito de bastone quando o estandarte do duque foi erguido e o grito de clarim da trompeta os colocou em formação mais uma vez O santuário havia sido salvo, mas ainda havia feras dentro da aldeia em chamas para despachar Borrimond sorriu indulgimente quando a mulher que estava orando diante do santuário correu para ele e segurou sua perna blindada Carreteis maiores, carreteis maiores são melhores, isso é um fato Aumentou bastante, realmente Estou indo para esse aqui As duas são boas na real Essa no entanto também vai aumentar, essa aqui aumenta 5, essa aqui aumenta 10 Mas essa aqui aumenta uma taxa de pesquisa, então vai acelerar um pouco a nossa pesquisa Esse cara está querendo fugir de mim aqui, está meio chato Guerreiros do caos fugindo, nunca é bom Já daria para melhorar o estábulo aqui já, pegar uns cavaleiros errantes, fidalguinhas, arqueiros e mais um paladino O que aumenta a capacidade de paladino é os estábulos, então tem que ter bastante estábulos Esse aqui reduz a manutenção da cavalaria, que seria excepcional para eu usar, então Começou a melhorar essa aqui Porto, vai aumentar 200 da minha renda Compensa melhorar então Tá, é... Você não vai derrotar ele com esse exército maiores nem ferrando, minha querida Sem querer te desanimar assim, mas... Tá, o Dave pelo visto aqui vai querer vir me atacar, né Eu até tenho um pouco de guarnição aqui, né, com as construções Não vai dar para defender de um exército de Elfos da Floresta, né Mas... A galera está aqui acampada do lado, então talvez eles ajudem E se eles declararem guerra em mim, eles vão ter muita gente atrás deles também, né Se é que meus aliados vão fazer alguma coisa Vou até fazer aliança com o clã Groot aqui também Porque se eles declararem guerra em mim, eles vêm aqui para cima da Floresta Que mais posso chamar aqui? Cara aqui Norn A gente é aliado, é só fazer essas tropas aqui Cara aqui Hirn Também é bom fazer E talvez você Quem deve ter Que mais eu não sei E eu não sei Que mais eu não sei E eu não sei Eu vou te dar uma coisa aqui Ahn, o cara Zancur 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 Coloco esse gene de kit game aqui e vou melhorar esse aqui Melhor o outro porto aqui, aproveita Beleza Passa o turno Acabou que o nosso ar ainda chega a 3.000 É assim que eu montar um exército e acaba tudo Ela puxou uma fita de seu cabelo dando a ele e declarando que isso lhe daria vitória O duque concordou com a cabeça e permitiu que os camponeses amarrassem a fita ao redor do cabo de sua espada abençoada Ele decidiu não castigá-la por sugerir que ele e seus cavaleiros precisavam de seu símbolo insignificante para ganhar naquele dia Ele ergueu a espada e caminhou com seu cavalo para a frente enquanto os animais frenéticos atacavam a aldeia Saqueada em direção a eles O duque rosnou para matá-los e como ele e seus glorios cavaleiros atacaram a fumaça e as chamas mais uma vez Agora vamos falar sobre o fim dos tempos O matador de feras seria um dos poucos heróis a sobreviver até o fim do velho mundo Borremont permaneceu dentro da Bretonha ao lado da maioria dos cavaleiros do Graal Defendendo-o de uma horda interminável de inimigos Ele foi relatado pela última vez para ter lutado ao lado de Aborash E seu ancestral Gilles Le Breton durante a última posição da Bretonha Agora vamos falar sobre o equipamento de guerra dele Então temos a massa e o escudo Então a massa de bastone era uma arma incrível tão pesada de magia quanto pesada de ferro Sua haste foi esculpida do fêmur de um dragão morto por Borremont Sua cabeça bombosa foi feita de ferro meteórico por anões de runas anães Anões de runas anães Por runas anães Escudo de Borremont Quando Borremont chegou ao fim de sua jornada A senhora do lago ordenou que ele lavasse o sangue do dragão de seu escudo As águas do lago sagrado limparam o escudo e o impregnaram de poder mágico Bom, para a história do Borremont por si só é isso Já cobri praticamente toda a história dele Inclusive da facção Calma, eu não vou entrar na guerra agora Finalmente, vamos brigar com eles aqui Arbaal, o Indefectível A mesma coisa que o Cetega Vamos ver se é mesmo Ok, começamos com 12 ventos de magia Dá para tentar pegar um pouquinho mais aí, né Jugo? Por favor Aí Tá, vamos colocar aqui nossos peregrinos de batalha na linha de frente Eles só tem saltadores de arma grande, basicamente Vocês fiquem aqui Um de cada lado Meus antigrandes também, um de cada lado A gente vai para cima deles, não precisa esperar eles chegarem aqui Embora a gente tenha catapulto, então esperar ou não, tanto faz Vou deixar uma aqui, porque tem uma árvore na frente Mapa com floresta, para variar, só para me atrapalhar Tá, arqueiros, fiquem aqui atrás Modo guarda Tá, meus arqueiros, fidalguinsca aqui na frente Relíquia do Graal aqui Donzela aqui Borremond aqui Catapulta, não persiga ninguém Arqueiros, saindo modo escaramuça E bora Ah, tem bastante salteador para vocês As cegueiras de educar os vídeo-armar grandes vão ser meio chatinhas, seria bom bater neles A gente não vai ser mais rápido que eles, então nem adianta tentar alcançar essa galera aqui Bom, arqueiros, pode tirar essa galera aqui Deixa que dá infantaria, a gente cuida Só uns troços do Carlos aqui, querendo brigar, junto com os salteadores, vamos para cima deles Borremond vai pegar o senhor deles, afinal você não gosta de enfrentar alvos pequenos, né Como já vimos na sua história Vocês vim para cá Vamos flanquear aqui Formação de lança para flanquear, vocês recuam aqui Colocando de lança para flanquear, vocês recuam aqui O senhor deles está fugindo para brigar com a minha relíquia do grau Pode não, meu querido Esses aqui foram os que apanharam mais, mas estão cheios de saúde Pera aí, recua mais aqui Sai do alcance dessa galera Arqueiros, podem pegar outro alvo aqui de salteadores A galera, vai pegar outro alvo aqui de salteadores Sai da ai, missionários Sai da ai, missionários Sai da ai, missionários Cura a galera aqui, donzela, ressurreição para esses caras aqui, uma resistência física para todo mundo. Então vocês perseguem aqui, perseguem aqui, os salteadores eu não vou perseguir porque não vou alcançar, catapultos atira nessa galera aqui, atira nesses, se o senhor deles morrer, eles desistem. Perseguem os trolls aqui, perseguem essa galera aqui, esses aqui já vão sumir, tem 3, 3 vai sumir, 6 aqui, 15, vai no de 15. Galera aqui não larga meus cavalos missionários, agora que eles deram as costas eu vou perseguir. Ainda tem um grupo de salteadores aqui, pode perseguir, a gente vai matar eles com flecha, até eles desistirem. Vou dar uma mini acelerada aqui, enquanto os arqueiros ficam em posição, tá, aqui só sobrou 3, pode perseguir neles aí agora, vai que vocês conseguem pegar. Meus fidalguinhos, como é que está aí, mata dos trolls, falta 4, em 17, para relíquia, vem cá, bom, é ruim. Esse aqui eu vou chegar na linha, não vai dar. 60 salteadores fugiram. 60 salteadores fugiram. Beleza, só continuar perseguindo aí, até sumir mais um grupo aí. Que tem 3 trolls vivos ainda, 2, fugiram, tá. Vem para cá, só faltam esses grupos. 9, deixa eu passar mais 1 Beleza, vitória incontestável Ok, sobrou só assalteadores mesmo, que é difícil de perseguir Então vamos executar esses prisioneiros, eles que atacaram a gente, então eu vou poder atacar eles de novo para destruir Esse exército aí eu espero que a Brettonia ou qualquer outra aí mate, para terminar de matar a facção Confederação, Ulfric, vem atacar esse cara aqui que ele sozinho sem conseguir bater com esse exército Desculpa aí por violar fronteiras, Nordland, mas é uma causa nobre Fim da ruína, forças sombrias e corruptores não são bem-vindas aqui, conquistou vitórias sobre o caos ao Norska várias vezes Bobo da corte, o bobo vestido de folião é um símbolo tão importante em Brettonia quanto o próprio Graal Os soldados lutam melhor quando depende disso para viver, já li isso aqui, essa parte aqui é de quem Rochland, eixe Rochland, dá essas tropas aí Ah, você está tão disposto sem apagar essas tropas, então Pronto, agora eu não estou mais violando fronteira de ninguém Só aproveitando, já coloca, deixa eu ver, esse aqui dá arqueiros, fidalguinhos, trabunas, todos esses aqui são bons Aumentar o alcance dos arqueiros, pega esse aqui, depois eu pego esse, depois eu continuo pegando aqui A parte de combate, e eu ainda, na verdade acho que eu vou pegar aqui Para pegar esse aqui, cadê, esse aqui, reduz a manutenção, mas esse aqui aumenta a renda decorrente de indústrias, não reduz a manutenção Aí não me interessa tanto, na batalha é Lampog e esse aqui eu quero bastante Não sei agora se eu me aproximo mais desse cara aqui, para ver se eu mato ele, ou se eu espero alguém para matar ele Se chegar perto dele, ele vai correr de qualquer jeito, então vou deixar ele aí por enquanto Adoro quando ela falou que eu estava com 50%, mas aparentemente não Tá, a corrupção aqui está baixando, vai ficar em zero, está tendo corrupções que devido a eventos Tá, aqui em bastões, vamos gastar esse dinheiro no estábulo Tá, a renda vai aumentar um pouco mais aí, porque nossos portos estão sendo melhorados Beleza É, só isso Bom, eu vou falar sobre os heróis bretonianos então, hoje aqui não tem mais nada para falar Que é a Donzela e o Paladino, né Então, a Donzela do Graal Deixa eu acelerar antes de eu continuar, né Servos menos importantes da dama, não tanto em serviço como uma profetisa Eles se especializam em proteções, purificações, cura e dissipação de magia hostil Vindem ao auxílio de exércitos e cavaleiros em busca de necessidades Movendo-se sempre de um lugar para o outro à vontade da senhora, a fim de erradicar o mal e a corrupção Enquanto caça crianças potencialmente talentosas e guiando heróis a locais sagrados que precisa de proteção Paladino É sobre a unidade dos hipogrifos lá, mas daqui onde eu leio a história não fala nada deles, gente E aí Só se eles forem esses fios da Bretonha que eu tinha lido aqui, mas não tem nada especificando diretamente que são os Cavaladores de Hipogrifo. Então é isso gente, a história da Bretonha foi totalmente coberta aí, espero que vocês tenham gostado. Obviamente que tem as histórias dos outros Senhores Lendários, mas para isso eu deixo quando eu for fazer a campanha dele, eu só leio a história da facção e a história do Senhor Lendário que eu estou julgando, fora isso o resto eu não leio. Meirinha, a fama gerada expressão da soberania dos Senhores, ainda foi para 3.000 agora. Começo a ver um futuro à frente. Ah, não foi bom, é muito subida, foi alta. Aura da Dama, resistência magia para todo mundo, por favor. 30 metros, acho que não é tão alto. Por favor, alguém pode destruir essa facção aí para não ter que eu mesmo fazer isso. Tá, agora eu estou pensando em ir lá para Norsk, mas esse crime inadequado me desmotiva muito, porque é horrível você manter esse lugar. Então eu acho que realmente eu vou aqui agora... ...brigar com o Dave, talvez? Tem um Durto Fake aqui, que é o Dulas. A guardação deles com certeza já está boa, né? Não vai ser nem um pouquinho fácil. Dois turnos, vou melhorar nossa árvore. Melhorar esse aqui. Agora o Borre Monge, bem-vindo para cá. Já fez seu papel aí, bateu no exército principal deles. Não tem que se preocupar mais. Melhorar o Gugado aqui de novo, para reduzir a manutenção da minha cavalaria. Eu vou passar por Bastogna, né? Então eu paro aqui em Monteford, para ver se liberam os cavaleiros mais interessantes aqui. Não tem mais nenhum Porto para ser melhorado. A parte triste é que se eu pegar essa cidade aqui, não tem como eu emendar ela na minha província. Os Skavings começaram a atacar eles, porque eles estão fazendo cerco. Já pegaram o Tobar, aparentemente, né? Uma Grita está em cerco aqui também, então... Deve ser os Skavings. Então seria bom ir para lá. Se o Dave não tivesse boladinho aqui comigo... E ia ser muito preferível ir para lá, porque vocês sabem que eu odeio brigar com o Evo da Floresta. Pelo menos dessa vez a gente tem que ter caboclo, né? Para brigar com eles, já ajuda. Mas ainda assim, é um exército de 20 e uma guarnição de 20. Sem muralha, batendo isso aí em campo aberto. É pedir para perder metade do exército. Estou meio navegando aqui na terra dos orcos, porque estou ganhando uma visão dali. Ah, é o clã Grunt. Eu acho que é, né? Mas só tem leis de defesa, então eu não deveria ver o que eles estão fazendo. Emboscada revelada, é Kazrak. Aonde? Não. Aparentemente está em Carcassonne. Mais um alvo aí para a gente bater no caminho. Eu vi que eles devastaram aqui a clareira do rei. Que estava com essa facção aqui. Uma pena que eles não continuaram atacando os elfos, né? Seria muito ventajoso para mim se eles tivessem matado o resto. Mas esses homensfera, eles... São covardes tanto quanto o caos, né? O forte do bronze está correndo até agora. Então, como eu disse mais cedo, eu vi que vocês mandaram várias histórias já. Inclusive, já mandaram histórias lá do exército fantasma, que eu falei que seria legal montar. Só que ainda não tem como a gente montar o exército, nem dos senhores que a gente tem agora, né? Porque senão minha renda vai ficar muito baixa. Então eu vou pedir a paciência de vocês, mas uma hora a gente vai conseguir montar. Ok, é... Bem-vindo para cá ainda. Marimburgo, daqui a pouco dá para melhorar você, hein? Só esse porto aí que... Ah, olha o que apareceu aqui, a caveirinha de 20 mil. Ah, não, eu não consigo ir resistir, velho. Vou ter que ir para lá. Mais forte do que eu. Vocês nem para juntar esses exércitos tem um só, né? Vocês ficam fazendo essa bagaça, sei lá, que vocês estão fazendo aí. Vários exércitos não tem nenhum forte. Olha só que no exército desse cara já tem sete arqueiros. Juntando com os arqueiros da guarnição, nós temos... Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Quinze arqueiros na guarnição. Fora a infantaria que vai dar um baile na minha. Ai, ai, que facção maravilhosa. Quer a cor comercial agora? Sim. Então, a Infantilação de Luxemburgo também aceita a cor comercial, se vocês quiserem. A cor comercial a gente nunca recusa. Quer dizer, a IA recusa, né? Porque ela vai ganhar dinheiro, mas às vezes ela não quer ganhar dinheiro. Aí ela recusa. Até aproveitar a passagem de turno aqui para dar uma olhada aqui o que era para eu botar nos exércitos. O do Arthur e o Errante ainda não está especificado, eu acho, mas eu vou checar depois do vídeo. Mas eu lembro que o do Aurélio me mandaram aqui o que era para ter no exército. Eu só estou procurando aqui. E aí E aí E aí E aí Tá, achei aqui dois cavaleiros peregrino Cavaleiros peregrino não tem Vou colocar aqui, mas Pediram quatro cavaleiros errantes O Felipe Enquanto eu posso montar com dois cavaleiros de Pegasus Guardião do Graal Ok, a Infantaria eu posso escolher o que eu quiser Só tem que ter os quatro cavaleiros errantes Beleza Só pra saber Começar a recrutar umas unidades pra exército do Aurelio Pra ele ficar pegando esses tesouros Enquanto eu fico com o Borremond Caçando bichos e facções Nas outras províncias Pegar uma grita dos Skavens Tá, então Aurelio Peraí, alteração dos ventos de magia Os caprichosos ventos da magia Jorram os do reino do caos E fluem pelo mundo Eles mingam e se expandem de madeira incompreensível Certas vezes soprando como uma ventania Em outros lugares calmos e pacíficos Agora as correntes arcanas mais uma vez se alteraram Quanto mais fortes os ventos soprarem Mais rápido eles irão se recuperar nas batalhas travadas da região E vice-versa Isso afeta a quantidade de feitiços que podem ser lançados no decorrer de uma batalha Ok Então vou voltar aqui com a Aurelio Aqui não dá pra recrutar nada Só posso pegar o Regimento Renomado Temos o Regimento Renomado dos Caldeiros do Reino Que seria muito bom colocar a Borremond Agora que eu posso colocar Só que Um Regimento Renomado dos Caldeiros do Reino aí É 700 Vai derrubar muito minha renda Tá, 699 Com esse aqui Tem gente de Caldeiros Missionários também Só libera no nível 30 Que eu também ia adorar ter Se eu não me engano a gente tem um negócio aqui que melhora os Cavaleiros do Reino Não tem? Cadê? Ah, eu não peguei Caldeiros Missionários Seguei Escudeiros da Infantaria Ah, aqui ó Bônus contra a Unidade de Grandeza mais 15 Para a Unidade de Cavaleiros do Reino Bônus contra a Unidade de Grandeza mais 25 É, isso aqui mesmo E outro que eu cari os Cavaleiros Errantes Então eu acho que eu vou pegar o Aurélio E trocar aqui com o Borremond Já que ele vai ter que vir pra cá também, né? Aí eu não preciso Me livrar do Os Cavaleiros Errantes É só Para não é senhor É recrutar herói Posso pegar dois Paladinos E mais uma senhora Lidera-se mais dois Altakar Para todas as Unidades Mais Alcance de Reforço Seria interessante Virtude do Cavaleiro Impetuoso Aumenta a velocidade Cavaleirismo A habilidade para liderar e investida Aumenta Um Bônus de Investida Velocidade e Velocidade Investida Isso aqui seria interessante Montar um Paladino em um Cavalo Para andar com a Cavalaria Por favor Antes que Antes que troque essa habilidade Já põe ele no Cavalo aí Porque O bicho vai ir do líder da investida Eu vou deixar ele com O Aurélio O Borremond não tem necessidade De um Paladino A Donzela Talvez seria bom pegar uma também Tem a Donzela dos Céus Das Feras Eu já tenho uma da vida Então tem que ser Feras ou Céus Deixa eu ver os atributos Aumenta a reserva dos Ventos de Magia Aumenta a linha de Visão Mais Liderança para ela Esse aqui é muito bom Mais Liderança e Ataque Corpo a Corpo Para toda a cidade do Exército É das Feras Mas tá bom Também vou botar ela no Aurélio Tem que ter magia nos Exércitos Melhor isso aqui Para reduzir a mantenção da Cavalaria Próximo turno é melhorar esse aqui para nível 3 Aqui pelo visto já liberou mais um slot O ruim é que tá nível 3 só libera 1 Não vai liberar todos aqui Aqui libera 5 espaços Então vai ter só mais um depois Isso é bem zoado Tá, esse aqui dá 2 de Guardição Esse aqui Esse aqui dá 3 de Guardição na real Isso aqui é 3 Fantarias Esse aqui daria uma Infantaria e um Arqueiro E para bater nos Elfos é mais ideal ter Arqueiro do que Infantaria Esse aqui dá 2 Fantarias Esse aqui é uma Cavalaria de Fidalguinhos Essa aqui dá um Cavaleiro do Grau de Guardição Mas até pegar isso aí esquece Vamos conseguir o negócio de ordem em público Beleza, próximo turno Passar os Cavaleiros Errantes para ele Os Heróis Regimento de Renomado de Cavaleiros Errantes Talvez eu coloque no Exército do Arthur ou Errante Afinal é o nome dele Agora do Reino eu vou deixar com o Boyamond mesmo Só por causa do bônus que ele dá para os Cavaleiros do Reino Mas vai ser o único Cavaleiros do Reino que eu vou ter no Exército O restante vai ser Guardiões do Grau Cavaleiros do Grau Olha esse compacto na agressão Nem Exército você tem, Orion Eu queria muito que o Kazurak atacasse eles Então a agressão é a agressão A agressão e o Castaneda Então a agressão tem que estar na agressão Não tem que estar na agressão Não tem que estar em meio Mas vai crescendo E vai ter em meio Vale termina Como entrar no Exército? E talvez você queira Então a agressão militar não obrigado já estamos aqui para se defender se declarasse em guerra em mim eu dei filha e os alunos de carcnorn pulassem para dentro da floresta e os do clã groth também nossa essa é um massacre de elf mas como a máquina não trabalha desse jeito não vai acontecer só nos nossos sonhos ninguém destruiu o forte do bronze ainda não pode você pode entrar aqui na cidade então vem pra cá a primeira coisa vamos colocar aqui os senhores agora vamos entrar aqui passa aqui pra ele os dois se você passar os dois eu pego o cavaleiro e vou ficar com três cavalarias ele pode recrutar mais um errante aqui depois agora que já tem estábulo só dá para recrutar errante por enquanto esse cavaleiro de montfort aqui ainda é um mistério como é que libera eles porque essa construção aí não existe pra mim vamos colocar aqui vamos colocar aqui eu vou pegar mais uma infantaria né para fechar quatro deixar três cavalarias e depois eu tiro esse então peraí passa esse errante aqui também recruta o cavaleiro do reino o laço foi todo o dinheiro então não vai dar para recrutar o peregrino mas entra em marcha e vamos lá pegar o tesouro depois eu recruto esse peregrino que falta tá escudeiros eu acho que não posso recrutar nenhum ainda precisa de nível 3 aqui precisa de 3800 assim que eu pegar o tesouro aí vai dar certo aqui apareceu uma caveira do lado de marimburgo ah jogo para de fazer eu ficar indo de um lado para o outro para de fazer parecer caveira do meu lado quer dizer não para não eu adoro mas dá uma pausa só para eu querer fazer outra coisa na campanha sem você ficar pegando 20 mil tesouro toda hora então Pacto de Inagressão 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 Pelo menos na resolução automática Aluno, comece com história, depois anatomia, ciência e tenta acabar no fundo de uma garrafa Aí a faculdade relatada, se eu beber Fica em marcha só para entrar aqui em Musilom para recuperar o exército Não quero deixar você no mar Aqui vamos colocar esse aqui que melhora os cavaleiros missionários Afinal depois a gente tem um regimento renomado deles para pegar aqui Tá, para o Aurélio aqui agora Mas às vezes ele vai ter bastante Pegasus, né? Isso é interessante colocar ele no Pegasus Vamos deixar ele no Pegasus Tá, agora aqui vamos pegar mais um arqueiro daqueles Para mudar um pouquinho eu vou pegar duas balistas Diferente do Bahia Monge que só tem catapulta Vou fazer os exércitos diferenciados, sabe que eu gosto de fazer isso? Melhor estábulo aqui com esse dinheiro, esse aqui Marimburgo Melhorar o porto aqui eu acho que aumentaria bastante o nosso dinheiro Vamos gastar então, finalmente, para melhorar o porto de Marimburgo Arthur, o Errante, subiu de nível Vamos colocar para ele É, eu ainda não sei o que você vai ter no exército Então coloca aqui É, lembrando que vocês tem que me dizer Qual deus vocês querem que o senhor de vocês adorem, gente Porque vocês não estão colocando na história Se não é o mesmo a escolher, né? Gizorelx Constrói aqui esse negócio Tá, no caso do jovem ainda, nada, né? Cara, que zifre não faz ideia onde você está indo Mas, ok Esse aqui estão recrutando, hein, velho Se eu tivesse que ir perto, atacar eles ia ser perfeito Quer dizer, perfeito nem ia ser Não tem como você atacar os elfos da floresta e ser perfeito Tá, eu acho que já foi todo o dinheiro Devido às coisas Agora eu vou poder recrutar a escudeira aqui Então Enfantaria por enquanto vai ficar essas mais os escudeiros, né? Mas por enquanto vai ser isso Pelo menos os escudeiros antigrandes Eu tô montando o exército do Aurélio primeiro, né? Porque ele foi o primeiro senhor que a gente recrutou Então eu tô montando na ordem que a gente tá recrutando Pra ficar justo, né? Não adianta eu pegar um último senhor aqui, por exemplo, dos fantasmas E montar o exército primeiro do que o do Aurélio Que tá aqui desde o começo da campanha, praticamente Mas eu vou tentar montar todos os exércitos, né? Vamos ver se dá Vamos ver se dá Vamos ver se dá Buscada revelada na minha província? Uma grita Então quem tá devastando é a homensfera, não é os skivings Mas as homensferas não tão em guerra com os elfos O que é meio bizarro Eu adoraria passar aqui e recrutar um peregrino antes de eu descer pra lá Então Vem pra cá A gente já vai lá ajudar a carcaçona Aguenta aí, carcaçona Pega aqui Pega aqui mais um peregrino Vou fechar o exército Tá, ainda tem que esperar melhorar o negócio dos escudeiros aí Mais dois arqueiros, talvez Nunca é demais, né? Tá, tá quase indo pra gente lá já pegar o tesouro da caveira Aí sim, porque aí não preciso ficar mandando o Borremon de um lado pro outro o tempo inteiro Com o outro senhor poder ir lá pegar pra mim Aqui precisa de 2.700 pra melhorar Quatro turnos pra terminar de melhorar nosso porto Então vai demorar um pouquinho Lucine, você não tem planos em te atacar, então Beleza, mais um acordo comercial aí Herdeira de Morcain Bilbar, Anocracia Pô, eu adoro fazer comércio com os elfos, mas eles me odeiam Não sei porquê Aversão e grande potência E esse é muito bom fazer comércio com os elfos Pelo menos pra esse ele serve, né? Tá, vamos passar o turno só Deixa eu ver quem eu posso mandar atacar aqui Cadê o Karakziflin? Cadê aquele mega exército de Karakziflin que tava aqui embaixo? Espero que não tenha morrido pra esses caras Beleza, o Karakziflin desapareceu Não faço ideia de outro ciclo com o seu senhor, mas Vai lá O que mais? Tem um exército aqui que pode ir lá brigar Albrexia tem até uns exércitos grandes, então Vai lá Parravon, esquece esses elfos aí Pra ver se ele sai da floresta e vai atacar os homisferas O rei eu não vou dar ordem no rei, né? Porque É o rei O rei Tchau. Lá vem o Orion. Ah, agora o Skirpax fez uma agressão de novo. Não, agora eu não quero também. Espero que a minha renda multiplique bastante depois que eu terminar de melhorar o Porto de Marimburgo. Não, só a linha de defesa. Ué, eles não estavam aqui com o carcaçom nem? Achei que estava. Ok, nossa renda ainda não permanece viva. Isso que importa. Vamos pegar pele de pedra aqui. Borremondi, agora a gente vai caçar feras. Ah, olha o que tem aqui em baixo. Man, olha esse jogo. Como assim? Você está jogando caveira para mim. Fico muito feliz de ver isso. Ah, mais um turno para errotar os escudeiros. Aqui em Gursel melhor o negócio. Então, 2700. Melhor esse aqui. Próximo turno também vai aumentar um pouquinho mais por causa da pesquisa aqui. Vamos passar o turno mais uma vez antes de encerrar porque o vídeo está meio grande. Está indo comigo? Uh. 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 O Kazuraki que estava ali em Garcassone sumiu Tomara que ele tenha voltado para a floresta para brigar com os elfos Tomara que ele tenha voltado para a floresta 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 E tchau